Você que é apaixonado por cacto, esse é o vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você deixar o seu cacto feliz e como dar uma baita de uma floração de maneira simples e rápida colocando isso daqui. Gostou daquele cacto? A coisa mais linda. Gente, o nome desse produto aqui se chama Forte Cacto. Ele tem micro e macro nutrientes que vão favorecer a nutrição balanceada na proporção certa para o seu cacto. Isso aqui você encontra em gardens, floriculturas, está em torno de R$11 e dá para mais ou menos um ano aí dependendo da sua produção de cacto. Esse cacto aqui é um cacto, uma espécie muito semelhante ao cabeça de frade só que é um pouco menor. E eles produzem essas coisinhas aqui pequenas. São as flores que ficam lindas, não dá para tirar. Mas aquela lá caiu. E tem sementes ali dentro, fica a coisa mais linda, florido. Isso aqui vai ajudar. Eu vou preparar a fórmula, serve para qualquer tipo de cacto. Daqueles grandões que chegam até 3 metros de altura para esse pequenininho que fica no seu vaso. Você vai precisar de mais ou menos 1 litro d'água e uma tampinha desse nutriente aqui. Você balança antes de usar. E agora eu vou abrir aqui para que você possa ver. Pessoal, olha lá como é que ele é. Enche uma tampinha assim. 1 litro d'água. Lembrando, é uma tampinha para 1 litro d'água. Mas vai, olha. Isso é muito bom. Pessoal, agora você só aplica. Como a terra aqui, ela está um pouco úmida, eu já tinha molhado. Lembrando que quando você for regar o seu cacto, é mais ou menos em 10 em 10 dias, em 12 em 12 dias. O cacto gosta de muito sol e clima seco. Então, você coloque um pouco. Nunca coloque em cima dele porque apodrece. Coloque aqui um pouco do lado. Só um exemplo, porque esse cara aqui já está molhado. E se eu não tomar cuidado, quando você rega demais, seu cacto morre. Você vai fazer isso duas vezes por mês. Onde você vai repor os nutrientes do seu cacto e ele vai bombar. Quando o seu cacto estiver lindão, manda a foto para mim. Eu vou postar nas minhas redes sociais. A gente aqui é uma grande família. Eu vou tentar pegar esse aqui. Que esse aqui fura. Pronto, saiu. Deixa eu dar o zoom aqui. Olha aqui, gente. Parece uma pimenta. Deixa eu ver aqui. Não está dando. Pronto. Parece uma pimenta. Olha isso aqui. Que show. Tenha cacto na sua casa. Porque é uma bela obra de arte do Criador. É maravilhoso. Dica dada para como deixar seu cacto incrível, feliz, maravilhoso. Estou muito feliz pela sua presença. Vá correndo ter essa terapia. Fica na paz de Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Porque é muito importante deixar nossas plantas lindas.